Música Palavra de vida eterna Evangelho de São Mateus capítulo 11 versículos 28 a 38 Naquele tempo tomou Jesus a palavra e disse Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sobre o peso dos vossos fardos E eu vos darei descanso Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração E vós encontrareis descanso Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Uma palavra quero propor para a nossa meditação e a nossa vivência no dia de hoje A palavra descanso Esse é o mês em que muitas pessoas tiram férias E muitos confundem as férias com ociosidade Outros preenchem as suas férias com um mergulho muito perigoso e problemático nos vícios E depois acabam curtindo um arrependimento terrível pela forma inadequada com a qual ocupam o próprio tempo E Jesus propõe um tipo de descanso Tomar sobre nós o seu fardo, o seu jugo Que é o jugo do amor Só descansa efetivamente quem ama Quem preenche o seu tempo e usa as suas energias para fazer o bem Para sair de si Descansar, o sono, o repouso, o lazer Todas essas coisas têm um sentido Preparar-nos para fazer o bem Para amar mais Para servir mais as outras pessoas A palavra descanso Seja vivida hoje Com intensidade Mas na verdade Da força do Evangelho Palavra de vida eterna O que é 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 o que Obrigado.